Salve, tia de Inter, chegando nesse pós-derrota para o Atlético Paranaense, né? A segunda derrota na temporada, e é claro que a gente fica numa expectativa de que o Inter vá tirar lente de pedra em toda a rodada e nos entregue o melhor cenário possível. Mas lá atrás, quando você monta o calendário do futebol e vai ver que num brasileirão de pontos corredos é inviável você ser campeão vencendo todos os jogos, empatar ou perder na Liga Arena, tá dentro do roteiro. E aí sempre vai ficar aqui, não, mas é como foi, não porque é. E sim, vai cair na conta do Borré que perdeu um gol em duas oportunidades, embora a gente possa falar do mérito do Thiago Liano que mergulhou e evitou. O fato é que a bola não tá entrando pro Borré e isso tem complicado uma análise mais limpa sobre ele. Porque eu acho que como um atacante, ele tem feito todo o papel certinho. Ele sobe numa bola aérea que é como manda o figurino. Ele está no lugar onde tem que estar, ele combate, ele prende zagueiro, ele serve, ele faz parede, ele faz tudo certo. Só não faz o gol. Aí você vai dizer, já, mas só não faz o principal. Mas é claro, e é por isso que ele tá sendo criticado. Então o que eu digo é, a bola vai entrar em qualquer momento. A gente já viu outros centroavantes e muito bons centroavantes passarem por essa maré, passarem por essa ziquezira. Eu brinquei que o presidente do Werden Bremen fez um voodoo pro Borré. Mas depois que a bola entra, o cara ganha confiança, pega uma outra aura. Então isso me parece meio até natural que aconteça. Ele tá sendo criticado, tá sendo colocado aí como um dos responsáveis pelo resultado ruim. Eu não acho injusto, mas eu acho que ele não é de todo mal na entrega que tem ao time. Diferente do Maurício, que eu acho que tá jogando muito pouco. O Maurício dá claros sinais de fadiga, né? Mas não uma fadiga física, uma fadiga ambiental, de quem não quer mais estar onde está. Então o Inter vive uma situação complicada, que eu alertei lá atrás dos meus vídeos aqui no Índias. Porque o Maurício precisa jogar pra estar na vitrine pra fazer dinheiro. Mas não tá afim de jogar, então bem, seria banco. Se for pro banco, fica escondido, não aparece, tem que vender por menos do que vale. Que problema tá sendo o Maurício, mas não tá entregando, né? O Wanderson machucou, talvez o gramado sintético seja o algoz de novo de mais um jogador colorado. E o Gustavo Prado entrou muito bem. Que destaque, que personalidade. Arriscou uma bola que poderia ter sido o gol, ele vai pra cima. Bruno Gomes entrou bem também. Thiago Maia. Acho que o Hugo Maio esteve mal no jogo. Acho que a dupla de zaga tomou cartões amarelos muito cedo. Mas aí não é por culpa da dupla de zaga. E mais em si, por culpa da arbitragem, que foi excessivamente severa nesses lances. O Inter terminou o primeiro tempo com seis faltas e quatro cartões amarelos. Só o Canobi tinha três faltas. Ele sozinho tinha metade das faltas do Inter. Mas o Inter tinha quatro amarelos e ele nem um. Ele foi ser expulso só quase dos acréscimos. Porque reclamou e depois na sequência cometeu uma falta muito desnecessária. E aí acabou então expulso pelo árbitro. Foi o personagem do jogo, o Augustinho Canobi, né? Ele bateu, parece que tinha licença pra matar. Bateu muito no primeiro tempo, não foi amarelado. Fez o gol e depois foi expulso. O Inter padeceu. Mas o que me incomoda mais não é só a falta de gols do Borré. É a falta de, talvez, ímpeto ou bril ou vontade. Eu não sei qual é bem a palavra que definiria. Eu não sei se não é coragem, né? Mas falta ambição pra bater pro gol. O Inter trabalha, 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 trabalha e não testa goleiro. Assim como a bola pegou efeito ali pro Canobi, poderia ter pego pra algum jogador do Inter. Só precisava arriscar, né? Acho que o Bruno Henrique colaborou. É um jogador que é importante que se diga é um motorzinho do time, mas também já não tá amolecendo na primeira fervura, né? Um jogador de mais idade. Com isso, precisou ser substituído. O Inter tem que tomar cuidado também com o gramado sintético. Porque ele também foi um jogador que contribuiu na sua função, quebrou bolas, foi ofensivo quando deu, por vezes caiu por dentro, não é? O Romulo fez uma falta desnecessária porque tava com controle da bola, perdeu, porque se atrapalhou, teve que puxar o cara e matar o cara. E aí tomou um cartão amarelo que o comprometeu na sequência do jogo, não podendo chegar mais firme, que é uma das suas principais valências. E aí depois até foi substituído. O Wesley é outra grande razão do Inter comemorar, porque encontrou num jogador que estava lateralizado no cruzeiro uma boa válvula de escape, que é protagonista do primeiro e do segundo jogo. e foi o melhor jogador do Inter mesmo que na derrota. O Inter perdeu sim, mas o Wesley foi o melhor em campo de novo. Isso é importante que se diga. Então eu acho que entre mortos e feridos, o Inter sai da Liga Arena com uma derrota que tá dentro do campo da aceitabilidade. Não é uma derrota planejada. Você não pode pensar em perder. Mas tem jogos que você vai perder. Você não pode perder jogando em casa contra o Criciúma. Mas você pode perder contra o Vitória, contra times de menor orçamento, times que estão chegando agora, contra um time que não vai lutar por coisas grandes. Agora, você pode perder para o Atlético Paranaense, que ainda não perdeu nessa temporada jogando em casa. Os últimos três jogos do Atlético em casa foi 3x0 no Maringá na final da Copa do Paranaense, foi um 4x0 na Sul-Americana, desculpe, foi um 6x0 na Sul-Americana, que foi contra o Raio Juliano, e um 4x0 contra o Cuiabá na estreia do Campeonato Brasileiro. 3x0, 6x0, 4x0. O Inter perdeu de 1x0 e poderia muito bem ter empatado, não seria crime nenhum. Então, eu não tô aqui pra passar pano, e eu acho que o Inter tem que corrigir algumas das suas circunstâncias, mas é difícil fazer uma leitura melhor do desempenho quando o gramado é um adversário a mais, quando a arbitragem foi pra lá de incoerente, eu até acho que foi a pior arbitragem que o Inter encarou nessa temporada, pior do que as arbitragens do Campeonato Gaúcho, inclusive, um árbitro que sonegou faltas pro Inter, que sonegou cartões amarelos pro Atlético, que foi complacente com o Canóbio e a sua excessiva carga. Bom, o Inter tem coisas pra formatar e melhorar. Borreio e Maurício são os dois principais nomes a acertarem o ponteiro dos relógios. Como valência positiva, Gustavo Prado e Wesley. Nos resta ficar em cima do que o Inter vai produzir pro meio de semana, porque aí, na quinta-feira, às 11 da noite, horário local, vai encarar o Delfim lá no Equador. É uma parada dura, outro jogo fora de casa, e o Inter precisa urgentemente dessa vitória. Vai ter que botar o a mais. Vai ter que botar a mais do que fez contra o Palmeiras, a mais do que fez contra o Bahia, muito mais do que fizeram hoje, pra nos entregar uma vitória que deixa um refresco na Sul-Americana, uma sensação de controle das circunstâncias, e um sorriso no rosto do torcedor colorado. Tá bom? Cheguei no oferecimento de Nike Baur a nossa história de chocolate. Um grande abraço pra você, pedindo que dê o like no vídeo, se inscreva no canal e comente o nosso conteúdo. Valeu, abraço, tchau!